O Carnaval 2023 na Paz e Mestres foi um sucesso. Corredores lotados, fantasias, cores, muito brilho de um lado. A sala de aula hoje ficou totalmente vazia, porque a energia tomou conta da garotada. Ótimo e sensacional. Você gosta do Carnaval? Aham, adoro. Espero que vocês aproveitem muito esse Carnaval, pois está muito legal e sensacional. Beijo, tchau. Dançar, pular, do frevo, a agitação de César e sua banda. A criançada mostrou a verdadeira energia de se brincar Carnaval. Os pais, orgulho e agradecimento. Professor e pai, e a gente veio curtir esse Carnaval, o primeiro Carnavalzinho dela. Papai, dá oi ali, ó. Joga de bola. Qual é a importância de brincar com a família no Carnavalzinho? Cara, o Carnaval faz parte da gente, né? A história do Carnaval é linda. Apesar de não ter nascido no Brasil, mas é uma história maravilhosa. E eu espero passar para a minha filha todas essas comemorações. Carnaval, São João, todas essas datas. Eu quero que ela realmente participe e esteja sempre presente. Inclusive, eu faço isso nas minhas aulas. As minhas aulas, elas são sempre conectadas com música, que é para a gente estar trazendo mais a galera. Porque hoje, eles têm uma gama de distração muito grande. Então, a gente tem que empatar isso aí, né? E a gente traz isso para a sala de aula. Música Música O que não falta no carnaval é energia e pós pandemia, a alegria e a festa, as cores, o colorido em que a escola Paz e Mestre conseguiu implementar na escola, convidando os pais, convidando os alunos e trazendo a família. A festa está apenas começando, tem música, tem alegria, tem show, tem energia, além do pedagógico, a gente também brinca, porque carnaval é diversão. Uma festa planejada pela direção, com o objetivo de atrair a família para a escola. Até porque carnaval é uma festa de família, né? Temos que comemorar esse dia, que faz presente na nossa cultura e a escola não poderia ficar de fora nesse momento. E os professores, quando é que brinca o carnaval? Sempre, começa antes, vai até também a terça-feira e se deixar, brinca até mais tarde. A alegria do Rei Momo, conectada com a vida, integrada ao pedagógico. A folia começa desde cedo, então a criança tem que ser educada também nessa festa, porque é cultural e a gente tem que preservar a nossa cultura. E agradecer acima de tudo, né? Depois de ano de pandemia, dois anos de pandemia, a gente hoje vem coroar com essa festa maravilhosa, a festa da alegria. E agradecer acima de tudo, né? E agradecer acima de tudo, né? E agradecer acima de tudo, né?